A especialidade do JOWI é transformar dados em estratégias para campanhas políticas, como para a presidência da República, governo do Estado e Prefeitura de São Paulo, além de atuar na área esportiva com a comunicação de um dos maiores clubes brasileiros, Corinthians. Ainda na gestão André Sanches, o Corinthians contratou a empresa Social QI, que desde então tornou-se responsável pelo monitoramento de tudo o que se fala sobre o clube nas mídias sociais. O vínculo permaneceu após a posse de Duílio e do Bingo Monteiro Alves. Desde então, aumentou o número de robôs em redes sociais, elogiando todos os atos da diretoria do clube. Parte da imprensa vem sendo pautada pelas mentiras. Ontem, o blog do Paulinho revelou que a empresa está sendo investigada pela CPI dos aplicativos, acusada em matéria da agência pública de espalhar fake news através de perfis fajutos em desfavor de motoqueiros do aplicativo iFood, que protestavam contra as terríveis condições de trabalho a que eram submetidos. O vereador Marlon Luz, vice-presidente da CPI, definiu assim as qualidades da QI. A Social QI não me surpreende. De verdade, é o tipo de empresa que políticos ou empresas contratam para fazer jogo sujo. A Social QI é gerida por Daniel Braga, que possui status de diretor em Parque São Jorge. Ele foi o criador, por exemplo, do slogan Bolso Dória, que ajudou a eleger o governador de São Paulo. Não se sabia, porém, da profunda ligação da empresa com o superintendente de marketing do Corinthians, José Colagrossi Neto. O filho dele, José Rágio Colagrossi, embora não conste no contrato social, é o fundador da Social QI. No final de 2020, pai e filho participaram remotamente de reunião da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Colúmbia. O blog do Paulinho teve acesso ao vídeo. Nele, Colagrossi Filho apresenta-se como sócio fundador da QI, que, à época, já prestava serviços ao Corinthians. De mais de uma hora de bate-papo, selecionamos trechos que remetem a uma verdadeira aula de fake news, manipulação de mídia e também de opinião pública. Ao final, o pai, que acompanhou todas as explicações, o que significa que ele não pode dizer que não sabia de nada, aparece para falar de política brasileira. Bem-vindos à live do Columbia University Alumni Association de São Paulo, Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Colúmbia. Hoje temos o privilégio de receber pela quarta vez, em mais ou menos quatro anos, o nosso querido colega José Colagrossi, que possui um MBA de Colúmbia e faz parte do conselho consultivo da nossa associação. Junto com o Juca, temos o filho dele, o José Rágio Colagrossi, igualmente brilhante, especialista em análise de dados e inteligência política, fundador da Social QI. A especialidade do Joey é transformar dados em estratégias para campanhas políticas, como para a presidência da República, governo do Estado e Prefeitura de São Paulo, além de atuar na área esportiva com a comunicação de um dos maiores clubes brasileiros, o Corinthians. Juntos irão falar sobre as eleições municipais e o mundo das fake news. Bom, muito obrigada, Juca e Joey, por dedicarem esta hora à nossa associação. Joey, te passo a palavra. Obrigado, obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, prazer, eu sou o Joey, eu sou sócio da Social QI. A Social QI é uma agência que trabalha com comunicação, estratégia e monitoramento político. A gente fundou ela em 2016, a gente fez a campanha do João Doria para o prefeito de São Paulo. Então, o nosso DNA é monitorar para entender e agir. É monitoramento com uma espinha dorsal. Gente, o que é o monitoramento? O monitoramento é a coleta de dado público em redes sociais, blogs, portais. E organização, classificação, muitas vezes, a inteligência artificial. Então, a gente consegue pegar um montante de dados e consegue gerar insights. Então, entender e agir é justamente a atuação em cima desses dados. Eu vou compartilhar agora o meu browser para a gente ver o robô em ação agora, nesse momento, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar o meu Chrome. Então, eu peguei aqui um trending topics de hoje, tá? Aqui a gente vê os assuntos principais que estão acontecendo no Brasil. E eu peguei aqui hoje, algumas horas atrás, tá? A gente pegou esse hashtag, Bolsonaro, orgulha o Brasil, tá? Eu copiei aqui e a gente coloca dentro de uma das nossas ferramentas. Esse é um exemplo hoje, tá? Então, em um dia teve 70 mil publicações, um número bem alto, tá? Robôs são perfis que operam de forma sincronizada e automatizada nas redes sociais para manipular e informar e opinar a população, o público. E aí, quando alguém posta alguma coisa, o presidente, alguma pessoa na sala, o Twitter dá uma audiência limitada. Só que os robôs vão retuitando a publicação do presidente, conseguindo maximizar a audiência total. Então, imagina que com a base de seguidores, o presidente tem, acho que, 10 milhões de seguidores no Twitter. Quando ele publica, o Twitter vai garantir uma audiência de 5% a 10% da base dele, que é 500 a 1 milhão de pessoas. Só que quando todos os robôs, que tem várias outras pessoas seguindo, começam a retuitar, ele cria uma mensagem exponencialmente maior do que o Twitter conseguiria dar por ele organicamente. Então, os robôs não só servem para conseguir gerar um hashtag, por exemplo, usar 500 vezes a mesma hashtag no dia, mas eles servem para dar um microfone, uma audiência muito além do que o presidente e outros perfis importantes iam conseguir ter, através de retuitar, retuitar, retuitar. Então, eles vão seguindo pessoas que têm interesses parecidos e têm algoritmo para fazer isso. Eles seguem todo mundo que fala que é mãe cristã, alguma coisa assim, e eles vão criando uma base muito grande de pessoas reais. A gente tem robôs aqui com 30 mil seguidores, com 30 mil pessoas seguindo. Obviamente, esses robôs, eles são empresas que são contratadas pelos candidatos, podemos dizer isso? Sim, sim. São empresas que começaram a fazer isso pequenamente, sabe? Alguns anos atrás, e já tem uma estrutura muito grande. Bom, Juca, agora é com você, José Colagrossi Senior. Obrigado. Eu tenho um big challenge, né? Porque eu tenho que fazer uma apresentação minimamente boa para poder, enfim, chegar perto do José. E o meu assunto é mais boring que o dele também, né? Se não fosse pelo Covid, eu diria que a esquerda teria muita dificuldade esse ano. O Covid ajudou muito a esquerda. A direita continua crescendo pela força do voto evangélico e pelo voto das pessoas conservadoras, que têm horror a qualquer coisa que ataque a família tradicional. Ok. Então, com isso, vamos fechar. Muito obrigada mais uma vez. Juca, até a nossa próxima eleição com o Joey novamente. Se não antes. Ok, pessoal, obrigada. Foi uma honra estar com o meu filho aqui, tá? Um abraço. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite a todos. A Social QI, porém, não é a única ligação entre os Colagrossi e Daniel Braga. Em 13 de janeiro de 2014, Daniel Braga e sua companheira constituíram a Promove Serviços de Propaganda e Comunicação Limitada, sediada primeiramente à rua Marcondésia, número 690. Pouco mais de três anos depois, no dia 6 de abril de 2017, Colagrossi Filho juntou-se ao contrato social. A empresa, então, mudou-se para a rua Fidêncio Ramos, número 101, conjunto 84, na Vila Olímpia, que é um bairro nobre de São Paulo. Coincidentemente, o mesmo logradouro, com diferença de 100 metros físicos, da Providência, que é um grupo ligado ao atual presidente do Corinthians, do Ilho Monteiro Alves, que mantém ramificações no exterior, esteve envolvido na obscura transferência de Alexandre Pato ao Timão. No dia 22 de fevereiro de 2019, apesar de, no papel, possuir ínfima participação societária, Colagrossi Filho passou a ser o administrador da empresa, deixando Daniel Braga apenas, entre aspas, na condição de sócio majoritário. Somente menos de dois meses atrás, em 20 de junho de 2022, após a inserção da Social QI na CPI dos aplicativos, o filho do superintendente de marketing do Corinthians, talvez por precaução, retirou-se formalmente da Promove. Tudo indica, assim como ocorrido na QI, um afastamento somente no papel. Apesar de todos esses indícios e provas, a Social QI segue trabalhando e embolsando no Corinthians, assim como a família Colagrossi, responsável pela contratação de empresa ligada à própria família, a quem destina recursos de publicidade aprovados pelo presidente do Ilho do Bingo, sob orientação do escritório de compliance ligado ao diretor jurídico. Fica cada vez mais claro que a atual gestão do Corinthians institucionalizou a comunicação manipulada através de profissionais de fake news, objetivando enganar jornalistas e, consequentemente, associados, conselheiros e torcedores do clube. Com notícias positivas criadas em laboratório e verdades combatidas por robôs, é facilitado o trabalho dos que precisam salvar suas vidas financeiras através dos negócios fechados pelo Corinthians.